É deeeeeeeeeeeeeeeeeeeem eu amo... mudando eu amo...al o navegador como que rola isso aqui ó Olha, gente, é o muro que tá o meu carregador, né? É muito bom, gente É muito bom, gente Com o país É a marca do meu celular Se chama a marca do meu celular, é um inicial, né? Como é isso? Tchau